LATIDOS INTENSOS Então, chegou a terceira lua cheia desde que havia entrado na escola. Podia ouvir os uivos dos lobos no bosque com total claridez. Depois de ver Shiba na forma de lobo correr para o bosque, não pude me mover, assim que fiquei de pé onde estava. Há dito que desta vez queria entrar nas profundezas do bosque, assim que não acho que volte enquanto a lua está cheia. Se bem, Shiba perdia completamente sua consciência de humano se converter em lobo, não duvidou em correr para o bosque. Shiba havia me contado que não queria que seus amigos lobos vissem sua transformação, mas estava decidido a entrar no bosque. Dizia que não podia ficar mais forte se sempre estivesse escapando. Sua determinação era tão grande que ainda em forma de lobo continuava sendo parte dele. Era incrível. Tinha medo de que Shiba se afastasse muito. Shiba disse que continuaria sendo o mesmo, inclusive se ficasse mais forte. O único que posso fazer é confiar nele. Ei, em que está pensando? O que? Ei, não pinte as unhas aqui, essa coisa fede. Deixe de cheirar todas as substâncias tóxicas. Isso não é o que eu perguntei, o que acha? E o que é que acabou de perguntar? Shiba e Aileen? Shiba e Aileen? Sim, sim, em minha opinião. Acho que estão muito bem. Entendo. Dá no mesmo. Hum, sua análise não me serve para nada. O que diz? Só se irrita que Aileen não tenha te escolhido como seu guia quando chegou. Quê? Não me irrite. Não julgue os demais se baseando em seus delírios. O que me importa é o que pensa um simples zumbi. Mas você gosta do seu rosto. Só seu rosto. Você admite? De todas as formas, não acha que estão tomando... Que estão levando com muita calma? Deveria acontecer algo que os façam estar juntos. Entendo. É o que está te aborrecendo. Não é o que disse. Só digo que quero que meus amigos sejam felizes. Isso é tudo. Ei, não sopre as unhas para esse lado. Ah, porque não podem estar juntos de uma vez? Ouvir te dizer que quer que sejam juntos é uma verdadeira surpresa. Bom, não me encanta a ideia de que Aileen seja com esse cachorro tonto, mas... Talvez não se dê conta ainda, mas está completamente apaixonada por Shiba. O que devo fazer? Todavia sinto muita ansiedade. Ainda não posso me mover e nem posso deixar de olhar o bosque. Ainda quando não há nada que possa fazer agora. O único que posso fazer é esperar. Porém, me sinto cada vez mais impaciente. Não sei se deveria ir à sala de aula ou se deveria ficar aqui. Enquanto tentava decidir, um grito agudo, cheio de dor, chegou aos meus ouvidos. O que é isso? Essa voz? Não, não é Shiba. Não pode ser. Diz que os lobos só caçavam outros animais no bosque. Deve ser um coelho. Ou uma raposa. Devem ser os gritos de algumas de suas presas. Não importa que se pareçam os gritos de um cachorro, Shiba é um lobo. Um lobo de verdade. E, a menos que lutem pelo território, os lobos não se atacam entre si. Eu dizia... Isso dizia em um dos livros de biologia que liamos. Mas não pude evitar pensar no terno rosto de Shiba. E também em seus ternos. Choro. Isso sim soou como Shiba. Ah não, o que faço se Shiba está em problemas? Não entrar no bosque, entrar no bosque. Inclusive, se entram no bosque, o mais provável é que não possa fazer nada por ele. Só estarei em perigo. Mas, eu preciso ir. Shiba. Então, ouvi que uns arbúdos se moviam perto da entrada do bosque. Me pareceu ver um animal que se movia. Talvez... Ei! Esse é Shiba? Não reagiu diante da minha voz e se afastou de mim. Antes de me dar conta do que eu estava fazendo, me pus a correr. Shiba, aonde está? Desesperada, corri para os arbustos. Sei que diz que os lobos raras vezes ficam perto da entrada do bosque. Mas, sei que não é prudente entrar tanto como... Eu fiz agora. Tenho que encontrá-lo rapidamente e sair daqui. Shiba, pode me ouvir? Por favor, responda. Meus gritos eram quase um planto, então... É? Parecia haver um pequeno animal no chão, perto onde estava. Não pode ser. Ao me aproximar, descobri que não se tratava de Shiba. É um coelho? Bom, não é Shiba. Isso que eu vi não deviam ser latidos. Bom, tenho que sair daqui agora mesmo. Quando estava a ponto de me dar a volta, o coelho me olhou e moveu as orelhas. Quê? O som provinha de vários lobos que apareceram em frente a mim, um a um. Ah, não! Os lobos se aproximaram de mim lentamente. Em um momento, me encontrei rodeada e já não podia escapar. São grandes. Se me atacam, definitivamente. Assustado, o coelho escapou rapidamente. Os lobos nem sequer o olharam. Pareciam ter me... Pareciam ter uma presa muito melhor. Ei, seria seguro ir ao pátio traseiro durante a lua cheia? Os outros lobos iam ao pátio como Shiba? O pátio traseiro. É seguro, geralmente. Shiba estava estranho. Falei disso... Eu disse algo que não devia? Se um lobo abandona o bosque e se aproxima de outras partes da escola, existe um feitiço para capturá-los. Um feitiço? É uma proteção invisível que rodeia o campo. Se um deles cruza, recebe um choque elétrico. Quê? Shiba, isso não te irrita? Cale-se. Eu sou bem. Embora nunca havia sido eletrocutado, Shiba fazia o Senhor a dizer essas palavras. Nem sequer a magia posta sobre essa escola me considera um lobo. Maldição. Shiba golpeou o escritório cheio de desespero. Oh, entendo. Lamento ter feito essa pergunta tão insensível. Não se desculpe. Isso me faz sentir muito pior. Os lobos são animais muito inteligentes. Devem ter planejado... Essa armadilha para me obrigar a entrar no bosque. Uma dúzia de ferozes olhos se refletiam na luz da lua cheia em frente a mim. Eles eram os caçadores e eu era presa. Isso era claro. O que faço? Tenho tanto medo. A cada segunda a distância entre nós se reduzia. Podia sentir o suor frio que recorria às minhas costas, então... Um maior de todos os lobos saltou para mim. Não! Quando pensei que tudo havia acabado... Um pequeno animal saltou dentre os arbustos e mordeu um enorme lobo na garganta. Shiba? Ainda quando o enorme lobo fazia o possível para tirá-lo de cima e os demais lobos sentavam mordê-lo... Shiba não se soltou. Não! Não! Shiba! Pare! Te matarão! Shiba! Shiba gritou e mordeu a garganta do lobo ainda mais forte. Depois desse horrível som, um grande... Choro começou a brotar... Calma! Um grande jato começou a brotar da garganta do enorme lobo. A dor extrema fez com que o lobo tentasse com ainda mais determinação a fazer com que Shiba se soltasse. Shiba saiu voando pelos ares, levando um pouco de sangue e carne consigo. Caiu no chão com um forte ruído. Shiba! Quando o enorme lobo saiu correndo, os demais escaparam atrás dele. Corri para Shiba e sustentei seu pequeno corpo em meus braços. Shiba, acorde! Shiba, eu sinto muito obrigada, muito obrigada. Me disse que eu não devia entrar no bosque, mas... Senti uma grande admiração para Shiba. Talvez pareça pequeno e terno, mas foi o mais forte dos lobos. Era um orgulho para qualquer lobo. Assim que é, por favor, acorde! As lágrimas corriam por minhas bochechas. Mas Shiba acendeu seu diminuto corpo e as lambeu. Então, como se eu estivesse tentando me dizer que não me preocupasse... Emiti um som e... Shiba? Não, Shiba! Shiba! Não me deixe, por favor, abre os olhos! Vai esperando que o próximo vídeo será o final da rota de Shiba, tá? Por favor, vamos para adorar! Poderamos para adorar! Não me deixe, por favor, um ensino.